Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes peço que vocês cliquem neste link para estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar ensinando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador, de técnico, enfim. Só tem a ganhar inscrevendo-se no canal. Hoje vamos estar ensinando mais uma questão do exame de suficiência de bacharel, né? Que era do ano 2014, na primeira prova. A questão 37, o assunto é código de ética. Vamos estar vendo ela aí juntos. 37. Conforme estabelecido no Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, aprovado pela Resolução CFC nº 1370 de 2011, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso e, em seguida, assinale a opção correta. Então, a gente tem aqui três itens, né? E a gente tem que estar encontrando aí o que é verdadeiro ou falso para no final estar encontrando a sequência correta, né? Sequência de verdadeiro ou falso. Vamos estar analisando o item 1, então. Qualquer que seja a forma de sua organização, a pessoa jurídica somente poderá explorar serviços contábeis próprio ou de terceiros depois que provar no CRC, Conselho Regional de Contabilidade, de sua jurisdição que os responsáveis pela parte técnica e os que executam trabalhos técnicos no respectivo setor ou serviço são profissionais em situação ativa e regular perante o CRC de seu registro? Correto, né? O item 1 está certo. A gente já está aqui entre duas questões, né? Estamos entre a C e a letra D, que ela começa com o verdadeiro. Na letra A e B você já elimina, porque está com o falso. Então, vamos olhar apenas o item C e o item D, né? A primeira é verdadeira, porque para você estar executando as suas funções contábeis, explorar serviços contábeis, né? próprios ou de terceiros, tem que ter o seu registro no CRC. Até por isso, a gente tem que fazer esse exame de suficiência para poder provar a nossa aptidão, né? Para provar que a gente é apto e aí, com as carteirinhas do registro de contabilidade, a gente poder provar que está apto de registrar as funções contábeis. Então, o item 1 é verdadeiro. Vamos ver o item 2. É dispensado do registro profissional perante o CRC o profissional que ocupe nos órgãos da administração pública, direto ou indireto e fundacional, e nas empresas públicas, cargo ou função que envolva atividades que constituem prerrogativas dos contadores e dos técnicos de contabilidade. Isso aqui está errado, né? Está falso, não tem como, não é dispensado, na verdade, ele é indispensado, né? Tem que ter aí o registro no CRC para poder estar executando as funções contábeis aí, mesmo que sejam em órgãos públicos. Então, né? Está falso. Você pode ver que na letra C e na letra D, que é a que a gente está em dúvida, né? As duas estavam falsas. Então, não precisava nem olhar, né? A gente só olhou apenas para confirmar e poder estar estudando. Mas, né? A sequência aí é verdadeira ou falso? Estamos em dúvida aqui apenas na última sequência, né? Que é o item 3. Vamos ver aqui. Em relação à aplicação de penalidades por infrações cometidas, os sócios respondem solidariamente pelos atos relacionados ao exercício da profissão contábil, praticados por profissionais ou por leigos em nome da organização contábil. Aqui está correto, né? O item verdadeiro bate certinho com o código de ética para quem leu, né? Vai conseguir identificar justamente o copiar e colar ali na norma, né? Então, está correto. Portanto, é gabarito letra D, de dado. Se ficou alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em responder. Também peço que clique neste link para estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil e gratuito. Com apenas um clique, você vai ter acesso a várias questões comentadas. Material totalmente grátis para estar se dando pesando o suficiente e estar se dando bem na carreira de contador. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Sucesso, hein? Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.